E a deputada federal, Caroline de Tone, que tem feito um excelente trabalho lá na Câmara, resolveu falar aí sobre a CPI do MST. Vamos dar uma olhada no que ela disse. Chegou o momento da gente realmente investigar o que esse movimento faz no campo. Já ocorreu antigamente uma CPI da FUNAI do INGRA, onde muitas, mais de uma centena de pessoas foram indiciadas na polícia, e nós vamos requisitar a vinda dessa documentação, inclusive para instrumentalizar e dar subsídios para essa CPI, porque é um absurdo que a gente tenha que ouvir nessa comissão, que quando existe invasão, como o deputado que me excedeu, é para incentivar o Estado a fazer isso ou aquilo. Ou seja, não é fazer justiça com as próprias mãos, o que é inclusive vedado pela justiça brasileira, mas é, vamos fazer um crime, porque invasão de propriedade é crime, para que o Estado daí se mobilize, não para combater o crime, mas para tentar fazer aquilo que a gente acha que é certo, que é repartir terra que são produtiva, porque eu tenho recebido ligações, presidente, de pessoas que têm medo desse movimento, áreas totalmente produtivas, cujo proprietário foi mantido em cárcere, privado, foi extorquido, foi praticamente expulsa da sua terra, e está na justiça hoje, inclusive recebi ligações de pessoas do Paraná, nem só de Santa Catarina, e que eles estão com o processo na justiça até hoje, para a retomada da terra, e têm medo de vim da porra. Eu falei, você quer depor sobre o que aconteceu com você e com a sua família? Ah, porque é um movimento em prol da reforma agrária, ah, porque é um movimento em prol de alimentação saudável. Eu vou atrás dessa lista, e sei que tem muito em Santa Catarina também, de assentados que não produzem orgânicos, como aqui, estão fazendo um sensacionalismo barato aqui, com produtos orgânicos aqui, meia dúzia fazem isso, mas a grande maioria em Santa Catarina, respeita o meu local de fala, deputada, respeita, a senhora fala em respeito às mulheres, então respeita o meu local de fala. Repõe, por gentileza, alguns segundos, presidente. Pode repor 20 segundos, por favor. Presidente, lá em Santa Catarina, eu sei de casos de cooperativas, e de casos de assentados, que têm contrato com multinacionais, com transgênicos, biotecnologia, com agrotóxicos, que eles falam que são contra, que destroem o ambiente, mas vocês vão ver que eles produzem com transgênico, sim, porque dá mais produção, e a gente sabe que orgânico não dá para alimentar a humanidade inteira, né? Então vamos parar de hipocrisia. Essa é uma das falácias que nós vamos desmascarar nessa CPI. Outra falácia que a gente vai desmascarar... E a Caroline de Tony foi mais além. Após falar tudo isso, ela também escreveu na sua rede social, o Twitter, o seguinte, abre aspas. Não faltarão crimes para apurarmos na CPI do MST. Temos muito trabalho pela frente. Que essa comissão consiga desvendar... Aí aqui tem essa palavra que eu não posso falar, né? Mas é uma palavra muito ruim, né? Que são os atos que eles fazem quando invadem as terras, né? No campo. Seu modus operandi, seus financiadores, seus comparsos e todos os envolvidos. Aí, então, a Caroline de Tony, né? Ela falou tudo o que acontece também lá no estado dela, né? E o que vai ser feito aí para poder resolver este problema. Parabéns à deputada Caroline de Tony. Muito obrigado pelo seu excelente trabalho. Mas se você que assiste esse vídeo, você também vai acompanhar a CPI do MST? Caso tenha vontade de acompanhar, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente vai estar dando uma olhada aí e sempre que puder, trazendo os pontos mais importantes dessa CPI. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.